Música Cai pra platina 3, hein? Quero não, vamos ganhar a próxima Tá deixando desde já, velho Deixando sim, tô brincando Vamos... Opa, quem é que não? Opa O Pecaseira Nem fudendo, eu sei que não é Quem é que entrou, pelo amor de Deus É, sou eu Tá bom Tá bom É o Frisão, não é, gente? Não, não, o Frisão nem tá aqui na sala É o Pecaseira, é o Pecaseira Nem fudendo, é o PK? É Você jura? Sim Juradinho? Aham Caralho, PK! Cara, essa camisa tá aí até hoje lá em casa, mano Você tá em Lisboa Vou ter que te mandar pra ir É o PK mesmo ou vocês tão zoando, gente? Não, Neide Ah, mano Você foi muito cuzão agora, Neide Você foi cuzão agora Ah, você foi muito cuzão, mano Eu ainda não conheço muito a sua voz Porque você não fala nada, né, Neide? Você é um calado Eu não sei como é que é a sua voz Se é mais fina, mais grossa Ah, gente Olha como é que o meu jogador entra aqui no Trace Sem noção, hein? Se não entrar pra carregar Quem é que mandou esse calabouco, Paceto? O Pérez Posso sair do Paceto, velho E é muito boa, né? Uhum Alô, Thug? A gente tá vendo o VOD Esse cara não para É, ele não tá aqui, não? Tá, ele tá jogando por um tático mesmo Esse cara não tá Não, é sério, Thiago Isso não é brincadeira Esse cara, ele é absurdo Ele fica todo dia fazendo tático até o final Ele fica vendo tanto assim Tá lá no 1, hein? Legend e... Vou tentar o escudo Vou fazer uma HE e você... Caralho Porra, você tá um louco, né? Vou tá brilho atrás de você, Paceto Acorda aí, meu irmão Puta que pariu Marcou ele um só Tá marcando, tá marcando, Neide? Tô marcando neide Quem é esse PKZ aqui? É o Neide? É o Neide, é Tá Eu vou abrir mais aqui, tá? Deu mais, deu mais Marca o corredor aqui, por favor, Neide Deixa eu dar pra você Deu um cara embaixo ainda Tô lendo, tô lendo Tá subindo o principal Subindo o principal, subindo o principal Deixa eu dar um doer aqui, não L1 Ó, aqui, tem um drone aqui embaixo, tá? L1, L1 no pênis Tem um drone embaixo pra vocês, meninos Passou, passou Tá carregando Tá Dá pra comer L1? Tá, dá, dá, dá Ai, caralho V1, cara, dá, 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 dá um Tipo, adoro V1, L1, L1 no portal B1, L1 no portal Smoke no portal Que bebeu, deu Ai, sabe o que fazer? Vermelho, vermelho é rock Tem marcado é vermelho, fio? Smoke é vermelho, para ver se passar, Felipe Smoke é vermelho Vou comer esse cara do inimigo e tal Puxou, boa Peguei Opa, vocês tem call muito específicas Eu fico um pouco perdida com vocês A call de 27 não era assim, né? É ali, aqui Que cuzão, que cuzão que tu é, hein, Neide Aqui e ali é sacanagem, né, Neide? Tá uma merda, né? Nossa, isso de call é muito bizarro Às vezes a gente tá treinando no campo Aí do nada, o Ion lembra uma call Que ele usava em, tipo, 2017 E fala, como se a gente fosse se souber Aí ninguém nem faz a mínima ideia É ali, aqui É, exatamente O cara anda aqui comigo Só tem calvície nível 4 Não dá pra mim Lareira tem ninguém Tem um cara aqui no 1 Não tô certeza, meu amigo Piano ou INPiano, não tem nada Tá Tá principal Que que é isso, Júnior? Avançaram, avançaram, comendo você Acho que subiu principal Subiu, subiu Peguei uma meluja Escudo o gato Tem valk, tá? Que desgraçado Queram me pegar Eu em cima da vermelha, você Nossa, minha biblioteca, valk Eu não vi o que que era. Quebrou durante só. Estava na porta marquessa. Qual que tava a biblioteca? O ativador não está mais sob sua guarda. Uh, muito bom. Um agente aliado restante. Valeu, acerta. Que vida de adulto que tem que ser tão chata. Tô reforçando a minha... reformando a... Tô com reformsa da minha casa. Que que é isso? Hã? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Por que que vocês não fazem live? Tipo, manda real. Porque vocês estão cansados. Vocês não gostam. Por quê? Porque sou tímido. É porque sou tímido. Você é tímido, Neide? Sim. Eu não gosto. Não sou muito fã, não. E eu não tenho tempo. Ah, eu queria fazer, mas... É foda de manhã, não tem PT, eu não acho nada. Não, para, Baceto. Você prometeu que ia voltar a fazer live pelo menos umas 15 vezes. Sim, eu prometi que ia voltar, mas foda de manhã, não tem. Não acho partido e não tem PT. Não, para, para. Se você falar que vai fazer a noite também, você nunca faz. Não, a noite não dá. Mas não dá, cara. A gente treinou até 8 horas da noite, velho. Tô morto, velho. Caralho, eu fiz uma pergunta de boa. Começou uma DR aqui. Cala a boca pra você! Onde é que vocês estão, meninos? Dá a play aí, por favor. Eu sou isso. Tô dentro do close, a gente quase morto. Não vou ligar, não. Ah, eu passei bem, passei. Peguei, peguei, peguei. Nossa, que fácil de vocês, né? Fica tranquilo, meu coach. Ó, tá no escudo aqui. Um tá no escudo no 1. Um tá no escudo. É só ele? É só ele, é só ele, é só ele. Ah, eu já matei esse do XG, né? Mano, culpa. Ele tá... Keep fire, né? Azul, azul, azul. Oh, Thug, Thug. Pare de entregar, irmão. O que é que eu deixo de dar, né? Vai, Thug, amassei ele. Ué, tem a escada azul. Desceu. Relógio, 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 relógio. Ah, matei. Não matei, não. Vou plantando. Seu vermelho, seu vermelho. Eu vou me matar é que você tem que ganhar, tá? Tá bom. Seu vermelho. Vermelho é sim, mas já tá na porta, já. Aí é foda. Sem pressão, sem pressão. Com quem você? Também consigo. Quarta vontade, vontade você teve. O Perez não teve nem vontade. Não, vamo treinadar, vamo treinadar. Eu quero evoluir. Eu quero ser campeão. Vamo, guys. Vamo, caralho. Vai seriedade do bagulho, velho. Não é porque ele tá lá porque ele fica fazendo gracinha, velho. Vocês são muito fofinhos, cara. Pera, fica com vergonha, né? Não se faça. Eu meto seu fato. Tu é muito troll, hein, Bassetto. Não é sim, cara. Eu não sei se você tá trollando ou se tá sendo genuíno comigo, poxa. Genuíno? Não vai ganhar. Só quero medir dentro do time. Muito obrigada. Não é não. Que que você tá rindo? Vai ser bom. É que o P.S. não é muito amigável. O P.S.? Oi, Diana. Oi? Que que você falou que não é muito amigável? O preço. Ah, tá. Ô, Thug. Por que que você tá fazendo esses goios aí? Você pode me responder? Cara, eu faço há 57 anos isso aqui, tá? Caralho. Mas goi tem há 57 anos? Sim. Vejo nada na câmera do azul. Entrou bike. Subida azul, subida azul. Quebrou a câmera. Os dois azuis, os dois azuis. Reavançado, né? Olha lá. Peguei a mão e a reta com a gente. Oi, diabo. Tá só azarado. Meu Deus, seria muito bom. Eu tô analisando a play do cara, né? O MS. Cadê? Eu ainda não tenho tanta intimidade pra falar com eles, mas eu quero falar com vocês aqui do chat. Eu tô com o coração quentinho de estar jogando com eles, sabia? Nossa, é muito fácil jogar com vocês. Mano, eu me sinto muito bem jogando com essa P.T. aqui, véi. A gente pode jogar todo dia. Eu acabei de falar aqui na live que eu me sinto... Que eu tô com o coração quentinho de estar jogando com vocês. Porque tem muito tempo que eu não jogo com uma Line de Rainbow Six. Apoi, é. Fona. A gente é bom. Vamos unir a nossa diversão a sua, véi. Sua presença é uma honra pra nós. Não dá, mano. Não dá como vai ser. Eu sei. Só que você é super educado, Baceto. Não é educado. Você... Ninguém imagina uma pessoa... Exato. É. É uma pessoa especial, Baceto. É. Você... Você fala umas paradas muito foda, Baceto. Eu digo mais, véi. Próxima vez. Eu que vou chamar. Eu que vou fazer questão, véi. Pra mostrar que eu gosto mesmo do bagulho, véi. E digo mais. Então, vambora, porra. É bonitinho isso, gente. Sério. Ó, tá abrindo aqui na moraliza aqui. Não sei como é que é o nome disso aqui, não. Ah, não tá, não. Acho que vai ter gente entrando aqui, hein. Não tem ninguém ainda. Vou entrar pro game. Relaxa, a nossa analista. Valeu, Thug. Valeu, Thug. Caralho, Thug. Isso tá muito mal, Thug. Não, eu tô péssima, cara. Essa daqui não foi. A última foi. Essa daqui eu preciso entrar no game. Isso tá mal demais, mano. Eu ia fazer vergonha pro canal da Cherry, mano. Ô, Thug. Os moleque falaram que a gente tá perdendo. A gente não vai perder essa, tá maluco? Eles falaram que você fica analisando o tempo inteiro. É true da true? Quanto tempo que ele fica analisando, gente? 20 horas. Não, mas falando sério. Umas 16 horas ele passa analisando o jogo. Aí o resto ele tá analisando a vida, assim. Tudo ele fica analisando. A gente vai sair e ele começa a analisar tudo. Analisando a vida? Não, mas nisso aí é sério, Thug. É bizarro. Acho que foi no sábado ou no domingo. Eu dormi tipo umas 11 e meia. E aí ele tava vendo o bode. Eu acordei. Era tipo 6 e meia, 7 horas. E foi a hora que ele chegou. Pra ir dormir. Porque ele tinha acabado de terminar o Jax. Cara, não, cara. Aí é foda também, né, Thug. Eu não sei nem o que te falar, cara. Porque eu sou, tá ligado? Eu sou só chefe. Aí é meio foda eu ouvir um negócio desse também. Mas obrigada. Mas só me cautela. Vida tranquilo. Eu sou um robô russo. É isso que ele fala. Quando a gente fala aqui, ele tem que parar. E você acha que ele tem 20 anos e tá calmo, velho? Olha, depois eu tiro a corrente do porão, tá bom, Thug? Tá bom. Pode deixar, pode deixar. Ah, mano. Deixa essa canela, cara. Não tira corrente não, velho. Deixa o corrente, velho. Deixa o corrente. Peraí, vamos focar aqui. Vamos focar aqui, senão a gente vai perder. Se abrir suíte, vocês avisem, hein. Ó, Thug, vê as câmeras aí, ó. Tô olhando, tô olhando. Pode deixar, pode deixar. Pelo janela suíte. Ó, tem uma câmera de fora que eles não quebraram. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ó, já tá na suíte, já tá na suíte, já tá no meio. Aham. Tá, você me avisa, por favor. Pode deixar. Da onde? Batei a Zofia. Batei a árvore, eu... Tenela closet, tinha um... Um janela banheiro. Porra, aí é foda. Relaxa, vamos ser campeão. Vivido a mais... Ah, cê não tava vendo a câmera, Thug? É... É a duele, caralho! Olha, mas eu tô rotacionando todas. Ó, galera. Porra, aí? Eu não vou ver nada, não é? Não, eu quero ver. Eu vou botar no celular pra ver da onde você morreu. Não deixou o papelão morrer, Thug? Tô a meia hora falando, tá olhando todo. Tô rotacionando todas, Thug. Vê as câmeras aí, ó. Tô olhando, tô olhando. Pode deixar, pode deixar. Não, vou voltar aqui, eu quero ver isso aqui. Tchau, tchau.